Música Bem cultural, série Palácios. Um percurso por estes espaços de diferentes épocas que marcam a história de Menas. Por que Palácio? Sintuosas residências no Monte Palatino, em Roma. Eu acho que o Palácio é o momento mais exteriorizado, mais simbólico que a cidade tem. No segundo programa da série, conheça o Palácio Arque Episcopal Cristo Rei e o Palácio da Justiça Rodrigues Campos. Bem cultural, série Palácios. Neste domingo, sete da noite, na Rede Menas.